Boa tarde a todos, boa tarde querida Claudete Traano, sempre uma satisfação imensa estar aqui e hoje vamos falar um pouco sobre água, de novo, sobre seres vivos, mas principalmente falar sobre alimentação e água. Você sabia que quando a gente está comendo, de certa forma a gente também está ingerindo água, sabe por quê? Os alimentos também são constituídos por água. Veja, alimentos são feitos a partir de seres vivos, é uma melancia que a gente come, uma maçã, todos eles, todos esses alimentos vieram de um ser vivo, que é a planta também. Então vamos mostrar aqui para vocês algumas curiosidades interessantes sobre água e seres vivos no próximo quadrinho aqui, vou mostrar para vocês a melancia. A gente sabe, a melancia tem uma quantidade gigantesca de água, né? Tanto é que a gente morde e de repente aquilo virou água. Gente, aproximadamente ou mais de 90% da melancia é constituída por água. Então quando a gente está comendo a melancia, estamos também comendo. Comendo água seria estranho, bebendo água, né? Vamos ver o próximo aqui. O pão. Ah, mas o pão não tem água porque ele é até meio ressecado e tal. Não, gente. Aproximadamente 30% do pão é água. E aí eu vou falar uma curiosidade para vocês. Às vezes a gente não está lá na nossa casa, compra o pão e deixa ele meio de canto, daqui um pouco no outro dia ele bate assim, ele está duro, né? Por quê? Por que o pão ficou duro? Porque ele perde água também. E ele vai perdendo água e vai ficando duro. Isso aí no alimento, no geral, essa é a regra. Perde água, fica ressecado e fica duro. E aí eu vou mostrar para vocês uma próxima imagem. Todo mundo já passou por uma situação dessa aqui, né? Uh, mofou o pão. Ah, é o mesmo mofo, um mofo semelhante com o que fica na parede, que fica nos lugares que a gente não gosta, né? E obviamente tu não vai comer um pão assim, porque ele mofa. Uma vez que, veja, ele, o fungo, o fungo que é o mofo, ele gosta de ambientes com pouca claridade, que fique uma certa umidade e alimento. E aí quando a gente deixa o pão, às vezes esquece dele, ele fica duro, fica com fungo e aí a gente não pode mais comer esse pão, né? Portanto, é uma curiosidade interessante. Isso aí é até, falar, é legal falar. Na nossa casa, como é que a gente evita o mofo? Como é que a gente evita as micosas no pé? Secando. Por exemplo, se for o teu pé, deixar o teu pé sequinho. Tu vai pegar e vai guardar um alimento. Evita guardar em ambientes muito úmidos, em ambientes mais fechadinhos assim, justamente para evitar o mofo também. Vamos ver o próximo aqui. Bolacha de água sal. Essa bolachinha não tem água porque ela é dura, ressecada. Não, aproximadamente 3% de água, 3% tem de água nas bolachinhas. Então vamos passar o próximo aqui também. E aí vem um interesse interessante para todo mundo, né? O refrigerante também é formado por água, né? Só que o refrigerante, além de ter muita água, também tem muito açúcar, tem muitas coisas que não fazem tão bem. E aí, gente, principalmente a criançada, eu sei, né? Criançada adora. Por elas, tomariam só refrigerante. Não precisa de água. Toma refrigerante, tem água ali, tudo bem, hidrato. Gente, só que isso é um risco muito grande. E aí as pessoas perguntam, será que refrigerante é veneno? Refrigerante faz um mal. Não, sim, faz mal. Mas para ser considerado um veneno, como a gente fala assim, até na linguagem popular é um veneno, tudo bem. Por quê? Mas isso vai ser considerado se tomar em uma quantidade muito grande. Tu não precisa deixar de tomar o refrigerante. Tu pode simplesmente tomar em pequenas quantidades, de vez em quando. Mas não vai fazer mal. Mas muito cuidado com aquelas pessoas que substituam o copinho de água por refrigerante. Apesar de ter muita água, tem muito açúcar, muita coisa aqui que não faz bem em quantidade. E aí, vamos ver o próximo. E aí, é beber água para se hidratar. Gente, o melhor hidratante que tem é a água. Veja, imagina antes mesmo. Imagina aí, há mil anos atrás, não tinha refri, a pessoa tomava água. Tem que tomar água até hoje. E é muito arriscado as pessoas substituir a água por qualquer outro tipo de bebida, né? Que tem adicionais de açúcar. E aí, como a gente estava vendo aqui, ó, aí é muito lógico. Mas você estava falando que os alimentos têm água. Se o alimento tem água, não precisa beber água. Só que o alimento não é suficiente, né? Obviamente, quando a gente come a fruta, a fruta é saudável e ela tem água, só que não é o suficiente. Por isso que a gente tem que estar junto com o alimento bebendo água. E a água é tão, gente, ela está tão dentro da nossa civilização, que para fazer um quilo de arroz, se gasta aproximadamente 2.500 litros de água. Para fazer um quilo de feijão, aproximadamente 340 litros de água. Enfim, tudo aqui, eu não vou falar de cada um, mas o que é importante você saber é que para a produção de alimentos, a gente gasta água. Lembrando que essa água que a gente usa para fazer o arroz, ela depois evapora, chove, então ela entra num ciclo novamente. Mas sempre é importante a gente saber que o melhor hidratante é beber água, ok? Quero fazer um convite para você, se você ainda não conhece meu trabalho na internet, entra no Instagram agora, pega o celularzinho lá, coloca lá, Biologia com Samuel Cunha ou arroba Samuel K. Cunha. Me encontra lá, me manda um direct, vamos conversar, gente. É uma satisfação imensa estar aqui. Cláudio, que prazer sempre falar com você e falar de água, né? Inclusive, já estou com sede, vou sair daqui, agora vou fazer um chimarrão bem amargo e tomar, porque o gauchada sabe, né? O chimarrão também é bom e precisa de água. Um grande abraço para todos e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho